Aí pessoal, pra quem comentou aí nos vídeos que eu falei que tava criando codorna aí, sempre comentaram aí Tem que ter cuidado no gato, tem que ter cuidado no gato Senão o gato vai comer a ração das codornas, parece Olha como ele fica olhando pras codornas Graças a Deus ele e a gata nunca mexeram não pessoal Pra quem comentou aí, a gente sabe que um gato é gato, rato e caçaco né, que mexe com essas coisas Mas graças a Deus ele botou a patinha ali e tal, mas essa é a primeira vez que ele ficou aqui assim Ele nunca tinha ficado não E a gata nunca ficou, a gata vem, aí chega aqui e volta, nem para as codornas não olha E eu acho que ele fica assim porque ele é novo também e fica querendo brincar Ele é novo, acho que esse gato tem seis meses né Se tiver Se tiver seis meses esse gato, novo, novo Mas fica querendo brincar né, gato novo é cheio de brincadeira Mas pra caçar assim, querendo pegar elas, graças a Deus ele nunca chegou a querer pegar elas nem E eu agradeço também a quem comentou né, porque muitas das vezes é, a gente nunca criou O pessoal pensa que a gente nunca criou né, fica comentando os animais que a gente deve ter cuidado né Então agradeço aí a quem comentou, só que a gente já criou isso aí, beleza A gente já criou o codorno e a gente sabe que o gato é bicho Agora já com o coelho a gente não pode dizer o mesmo né Agora já com o coelho a gente não pode dizer o mesmo, que ele já chegou com o coelho em casa E aí a gente vai criar coelho também, se Deus quiser daqui uns dias quando as coisas melhorarem né pichuite Vai comprar uns coelhinhos aí pra criar Vai no seu bucho, as costas vão E é isso aí pessoal, eu agradeço aí a vocês que comentaram É que era pra gente ter cuidado no gato, a gente já sabe né, que gato gosta dessas coisas Mas graças a Deus o nosso não liga não Que nem vocês viram aí né, ele tava ali e dali já saiu pra ir sim embora Ele queria pegar o primeiro dia, mas eu briguei com ele Mas pegar sim, só pra brincar mesmo Mas ó, tá vendo, nem liga tá vendo Se fosse um negócio dele querer comer, ele ia tá aí em cima da gaiola avançando, botando as patas pra dentro Mas ele não faz isso não, graças a Deus É dentro de manhã que as codorninhas tá aí no chão Eu fui embora buscar o capim Já deixei elas aí Tava a gata aqui também, a gata não mexe E o gato é quem é mais curioso O gato para pra olhar, fica olhando E a gata nem parar pra olhar, para A gata é mais de boa E aqui tá as codorninhas Se Deus quiser Logo logo a gente vai ter ovinha aí de codorna E começar a iniciar a criação Que eu também quero botar elas pra chocar pessoal Tem gente que acha que essas bichas não choca E eu tava assistindo uns vídeos aí E o rapaz disse que ela choca Então a gente vai fazer o teste aqui no canal E choca mesmo Beleza? E depois eu posso estar passando dicas aí pra vocês também Basta a gente aprender mais aí Que a gente vai aprendendo no dia a dia E aí vai passando pra quem quer iniciar E é bom a gente aprender criando Porque muitas das vezes a gente aprende com os nossos próprios erros É melhor aprender com os erros dos outros Porque quando a gente começa com a nossa criação A gente já sabe o que deve fazer E o que não sabe E aqui a gente tá iniciando Não quero ficar só com essa Eu quero depois colocar pelo menos umas 10 fêmeas E o macho Mas por enquanto Tá bom aí pra gente ir iniciando Aí depois a gente vai Vai tá comprando esse coelho também Pra gente criar A gente gosta de criar A gente gosta de criar O negócio é tempo que a gente não tem Mas graças a Deus Agora a gente tá tendo mais um tempinho né Que Como é manívo Que eu tô dando pra os animais Aí aquela correria todinha atrás de capim Correndo demais Mas graças a Deus acabou se marco Por conta da manívoa né E a manívoa não acaba tão fácil não Que tem um monte de manívoa Então a gente Por enquanto a gente tá comendo as correria A gente já Arruma uns animais pra criar E Quando vim é pegar a correria de novo A gente já tem se adaptado um pouco né Aos animais aí A gente já sabe o que fazer É A gente já tem pegado o costume da rotina E já fica melhor Já pra gente Tá ajeitando elas né E elas não passam a noite aqui Tá pessoal Elas passam a noite ali Que eu já mostrei em alguns vídeos A trepada Aqui é só um passatempo pra elas Aqui é só Um passatempozinho ali pra Pra elas tá se distraindo Catando uma coisinha E depois a gente pode também Tá fazendo um vídeo aí Mostrando a vocês Qual é o macho Qual é a fêmea Né Basta a gente aprender mais um pouco aqui Né Pra gente tá fazendo uns vídeos bacanas aí Pra vocês Beleza Tirando dúvida Né Basta a gente Pegar mais a adaptação aqui Nas codornos Que Em breve a gente faz mais vídeo aí Com elas Beleza E esse daí O vídeo de hoje Aguardo os próximos Deixa o joinha Pra tá nos ajudando Beleza Valeu